Ora vamos lá então, opa, isto não é pesado meu, eu meto-me em cada filme, ai Jesus. Olá a todos os meus amigos e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Este vídeo hoje é mesmo daqueles pesados. Antes de mais quero já deixar aqui um alerta. Deixem-me dizer-vos que eu sou totalmente contra a comercialização de artigos contrafeitos. Mas enfim, vamos seguir no vídeo. Deixem-me dizer-vos que este vídeo é totalmente independente, ok? Se vocês quiserem entrar aí pelo link que eu vou deixar na descrição. Para quem não sabe fica a saber, na primeira compra obtém 100€ distribuídos em cupons juntamente com 50% de desconto. Independentemente dos produtos que vocês queiram comprar. Vamos lá então abrir aqui o pacote. Tenho que colocar isto no chão. É, tem que ser no chão para eu abrir. Epa, mas já me estava a esquecer. Este vídeo tem o patrocínio da Iron Panda. Que é precisamente a roupa que eu estou a utilizar neste momento. Muito fashion, muito estilosa. E um conjunto de outras roupas que vocês podem encontrar no site que eu vos estou a mostrar agora. Eles têm preços excelentes. Material totalmente em algodão. De diversos tamanhos. Com imagens personalizadas. Enfim, um estilo moderno. Pois é. Já que até não me paga nada. Pelo menos aqui as roupas também não pagaram nada. Mas pelo menos já não ando nu. Agora fora de brincadeiras pessoal. Eu vou deixar o link aí embaixo na descrição também para vocês. As roupas são muito fixas. E portanto se vocês quiserem conseguirão aqui também obter descontos na compra destas mesmas fashion clothes. Vamos lá abrir aqui o pacote. Isto tem uma história. No outro dia eu estava com um amigo e ele disse-me assim. Ricardo eu ouvi vídeos de até moveijos teus e de outros também. E deparei-me lá com umas jantes. O que é que tu achas daquilo? Eu disse-lhe logo assim de caras. Não te metas nisso. Por amor de Deus. Só que depois aquilo ficou na ideia. Eu pensei. Eu acho que era algo de interessante para eu trazer aqui ao canal. Porque nós estamos a falar de um produto que é precisamente assim tão barato quanto isso. Já vos vou dizer o preço. Mas vamos então abrir. Mandei vir aqui outros acessórios. Vou começar precisamente por isso. Estou a ver isto são uns adesivos para colocar na abertura das portas. E dando já aqui a minha opinião sobre isto. Isto custou-me... Deixem-me ver. 1,82€. Mas eu estou a ver. Já vem tudo dobrado. É que cena. Mesmo chinucado. Olhei aqui. Enfim. Não sei até que ponto a qualidade disto vai ser algo de razoável no mínimo. Mas eu vou-vos mostrar o resultado final. Isto é para um Tesla Model Y. E portanto a este produto já sabem o preço. Vamos passar ao próximo. E o próximo... Eu já estou aqui a ver. Mas já estou a ver. Pronto. São aquelas capsulazinhas onde vocês colocam nos pneus. Também já vos vou mostrar. Trazem o logozinho da Tesla. Isto é tipo metal, alumínio. Não faço a mínima ideia. Mas para já acho que vale o valor. Muito honestamente. 4, não é? Para os 4 pneus. Para as 4 rodas. Vamos aqui então sacar isto para caixa. A sério que isto é verdade, meu. Olhem aqui, meu. É pá, estão iguaizinhas, meu. Estes gais são malucos, pá. Eles inventam mesmo de tudo. Pessoal, para quem não conhece, alguns dos modelos Tesla, das versões base, trazem jantes, obviamente. Depois fora das jantes, trazem os tampões. No caso do Model Y, traz as jantes G-mini ou G-mini. Penso que é assim que se pronuncia. Qual é que será a lógica disto? Tirar os tampões. Para lá colocarmos e vermos como é que fica o aspecto. Mas isto não traz o logo, meu. Não traz o logo tipo esta. Isto é material. É pá. Isto é um plástico rígido, não é? E depois temos aqui os encaixes. Estão a ver aqui? São bastante leves. Jantes de 19, inclusive. Eu vou-vos deixar os links todos em baixo, está? Temos aqui a outra também. Deixa-me ver se vem alguma coisa danificada. Para já, não. Só não estou a gostar aqui desta parte. Muito honestamente, falta aqui alguma coisa. Mas, eu vi logo que faltava aqui alguma coisa. Aqui está, vamos ver então. Isto é tipo fitas, não é? Tipo aquela fita de dupla face. Tipo 3M, estão a ver? Isto suposto também tem para colocar alguma coisa. Será que estão aqui os logotipos da Tesla? Tem aqui os 4. Mas não me parece ter os logotipos. Deixa-me ver que isto às vezes eles enviam isto escondido, não é? Eu vou tirar aqui. Não tem o logotipo. Eipa, vai ficar feio, meu. O Tesla com os jantes, com os tampões de jantes sem o logotipo. Olha, e só em metal. Muito bem, temos aqui a outra. E Népia. Não temos mais nada aqui na caixa. Isto custou umas 122,74 euros. Pelo preço, vale ou não vale? Não sei. Deixem-me vocês aí em baixo nos comentários. Muito honestamente, eu não sei. Isto foi mesmo pela minha curiosidade, não é? Portanto, agora fiquem com o antes do Tesla Model Y e fiquem também com o depois. Ora, vejam. E aí 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 E muito bem pessoal, este foi o resultado e o que é que vocês acharam? Quer que vocês deixem em baixo nos comentários, eu acho que o resultado ficou soberbo, tá? Ficou totalmente diferente o Tesla, ficou muito bonito. Agora é óbvio que isto é material daquele que nunca sabemos. O tempo que vai durar, se vamos tipo a andar numa motostrada ou qualquer coisa e tipo tampão de jante sai disparado, qualquer coisa assim. Portanto pessoal, este é daquele tipo de produtos que eu nunca posso recomendar a ninguém. Foi então a mera curiosidade. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se quiserem continuar a acompanhar o canal e mais vídeos, subscrevam também o canal. Deixem aquele like. Um grande abraço e vemo-vos na próxima. E aí E aí E aí E aí E aí E aí